Muito boa noite. O Governo decidiu reforçar a fiscalização para evitar aglomerações de pessoas, seja nas praias balneares, seja nos atos de campanha que arrancaram esta quinta-feira. Esta foi uma das principais decisões saídas da reunião do Gabinete de Crise do Governo, realizada esta tarde por videoconferência. O porta-voz do Governo foi o Ministro da Saúde, que no final da manhã de hoje foi ao Palácio da Presidência fazer o ponto da situação epidemiológica do país ao chefe de Estado. Reforçar a fiscalização para se evitar aglomerações de pessoas, sendo o principal foco da preocupação as praias balneares, os atos de campanha eleitoral e as festas privadas. Estas são algumas das principais decisões saídas da reunião do Gabinete de Crise do Governo, realizada esta tarde por videoconferência. Decisões anunciadas no final da tarde desta quinta-feira na capital, pelo porta-voz do Governo, o Ministro da Saúde. O Governo decidiu reforçar mais ainda essas medidas, considerando que não estão esgotadas todas essas possibilidades, e decide reforçar as medidas, nomeadamente em termos de fiscalização, num cumprimento daquilo que está previsto. Eu falo concretamente em relação, para evitarmos as aglomerações, a nível das praias, praias balneares, também em relação às próprias campanhas eleitorais, e no fundo, de chamar também a atenção da população, que é o próximo momento eleitoral que se vive, e que é possível, de facto, cumprindo aquilo que está na Constituição, fazer esse exercício da campanha eleitoral, sem necessariamente comprometer ou agravar a situação sanitária. A fiscalização passa necessariamente por entidades fiscalizadoras, normalmente a IGAI, toda a parte da Polícia Nacional, da Proteção Civil, juntos para, de facto, fazer-o cumprir aquilo que está definido. Para o governante, é fundamental o envolvimento e responsabilidade coletiva dos cidadãos na defesa da saúde pública, estando confiante de que será possível ganhar a guerra à Covid-19 no país, com o maior empenho pessoal e coletivo dos caverdianos. O modo que eu deixo aqui é que é possível realizar praticamente tudo, mas de uma forma diferente. É possível eu frequentar a praia, mas eu sei que há momentos que eu devo ir e quando não devo ir. Se nós conseguirmos fazer isso tudo, não vamos conseguir. Frequentar a praia, que também é importante, é importante, até do ponto de vista da saúde, do reforço imunológico, é importante. É possível frequentar a TNAS, mas sinto certo que as medidas de distanciamento social, o uso de máscaras, é imperativo. Fazemos um apelo à população em geral, fazemos um apelo aos partidos políticos, de uma forma geral, fazemos um apelo aos cidadãos, de uma forma geral, para, no sentido de que, juntos, vamos conseguir controlar a situação, que tem estado relativamente controlada a nível nacional, há um ano que temos nessa batalha, temos feito um bom combate nesse sentido, e eu estou confiante que, independentemente do exercício constitucional, que são as campanhas eleitorais, que é normal que devem existir, mas é possível fazer isso sem comprometer e sem pôr em risco a situação sanitária do país. Por fim, o Ministro da Saúde considera que o plano de vacinação está a decorrer em bom ritmo, mas que as vacinas são apenas uma das vias de combate à pandemia, pelo que as medidas correntes, como uso de máscaras, distanciamento social de pessoal e a regular higienização das mãos, continuam a ser fundamentais.